Olha aí, parelhas no campo de aviação chovendo, olha o barulho aí, e aqui cheio de avião, ali tem dois flamingos, aqui o Mistral com motor de cuide, aqui os camaradas que vêm, tudo querendo voar, o vento não deixa, a chuva não deixa, já tem um Mistral lá fora, outro Mistral aqui, outro Mistral do Bombeirinho ali atrás, e é isso aí, esperar que passe essa chuva, aí depois fique bem tranquilo para voar, é o que normalmente acontece, vamos ver se vai ser isso. Opa, amigo, opa, hoje não tem voo aqui não, olha a chuva aí, ó, caindo água, estão tudo lá em cima, olha aí. Passar na chuva aqui, para subir aqui no primeiro andar. Mas é uma benção a chuva, né, rapaz? É uma benção, é uma benção de Deus. Sem chuva, meu amigo, lugar nenhum é nada. Exatamente, Deus é quem sabe a hora de chuva, né? As plantas, tudo precisa, né, da chuva. Tá aí, é assim que ficou, esse Mistral, já tem já uma, quase umas 10 horas de voo já, com motor 4 tempos de cuide, como vocês já viram em outros vídeos. Já pegou a manha do bicho, né? E esse aqui está mais canelado E esse aqui está mais fácil Mistral Com motor de guine Que dá para conversar aqui dentro Mesmo sem colocar fone Aqui não se coloca fone, né? Não, tem que ser natural Tem que ser natural Então vamos lá É isso aí E viemos sem fone Para ouvir o barulho do avião Sentir o avião, mas estou ouvindo E aí 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 E aí